Hey ho galera, aqui quem tá falando com vocês é o Pig, trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, hoje eu tô trazendo aqui pro canal, manos, um review aqui da nova atualização do YouTube, galera Sim, manos E bom, manos, hoje essa aqui eu acho que foi uma das melhores atualizações do YouTube Porque ela decidiu uma coisa que todo mundo que aqui tem um celular e que sofre, né Porque não tem um PC, queria, né velho Que é agora aqui essa função, né Que eu vim aqui no meu vídeo aqui, que eu postei mais cedo, né Aqui, mano, agora a gente pode curtir os comentários, pode descurtir A gente pode vir aqui e comentar e tudo mais E até tem esse trocinho aqui agora que a gente pode botar aqui os principais, os mais recentes Mano, muito épico, beleza Pra quem não sabe, a gente já tinha essa função aqui no PC A função de responder as pessoas e de poder dar like no comentário, certo, mano Muito épico, a melhor atualização do YouTube, beleza Só não digo a melhor porque foi a atualização também Porque a gente podia mudar a descrição do vídeo quando upado, né, velho Foi uma das atualizações aí bem antigas, né, manos Mas foi um vídeo aqui bem rapidinho mesmo Só pra falar coisa nova aí pro pessoal ainda que não é bem atento E que não atualizou ou ainda não E essa nova atualização bem épica, né, manos Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso tenham curtido, não sei deixar o like aqui embaixo que é muito importante, né, velhos E qualquer vídeo vocês vão poder aí, né Poder vir e dar like aqui no comentário, né, manos Então é isso daí, folks E é nóis, velho Uou Tchau